Não é pra onde, eu quero é pra hoje Você já aprendeu, ainda não, como não? Sabe aqui como você, eu tenho muitos querendo estar aqui Bem melhores que você, então não me faça perder meu tempo, não, não Eu tenho muitos querendo estar aqui Bem melhores que você, eu tenho muitos querendo estar aqui Bem menos, mais pra hoje Acho que você, eu tenho um certo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL As correrias, cotidiano, esquecimento tomou contra de nós Desolado, o outro está de amor 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 Desolado, o outro está de amor